Música Economista Adolmando Soares Amaral Hateten Nação Nebe depende de o petróleo que é no Timor-Leste E a possibilidade de botar o dever Para gerar o governo legal investimento Para desenvolver o setor produtivo Que é na agricultura, turismo e educação Que é o retorno para o Estado Ter dado o seu ONG, Lohamutuk, Orçamento Geral do Estado Tinarindua, Ruano, Luricentolo Autoriza o governo atua-se na acordo Empréstimo Fon O montante dolar americano Tocan Atosrua Mas bem-vindo o plano Também adolmando Soares Amaral Hateten Governo Timor-Leste Rássic tem que explicar Quando a barração real empréstimo Também além de fundomina Timor-Leste Rássic se dá o que é fontes rendimento Celo, rodicelo, para o creditor Sira Nós somos todos sempre empréstimo Mas bem-vindo o que é emprestimo Que o orçamento Geral do Estado É aprovado Lato para executar o programa Que se apresenta Mas é o que é o apoio E o que é emprestimo Mas bem-vindo o orçamento Geral do Estado É bom E é o que é o que é o que é o Estado Deixar o declaração Para o público Para o povo Explica a Sira E a razão Com a nova decisão Que é emprestimo Sira Estou consciente Que é emprestimo Em 2022 Então agora está lá Mas bem-vindo em 2022 O que é o Estado E o Timor-Leste Por volta de 2 milhões Agora 2 milhões E aí no fim do ano Está metade Fila para a cobre do Estado Significa E aí no fim do ano Não tem Mindana É um grande krás É o Programa Lexar Presidente E o Estado Mas isso é Não é E aí força É emprestimo Em 2023 É a praia É o time werden É o treze mil e nord E agora Em inaugura Exigução É o 15% É Não É um profissional É o projeto É o futuro É o futuro Mas é o Barry Estou prior A que qualquer emprestima não vai ter, não é só aplicar a taxa de juros. Agora, o governo não tem a capacidade de fazer a negociação, mas nação não vai ter emprestimentos, mas quando vai, a taxa de juros não vai se aplicar. Mas qualquer emprestima sempre vai ter a taxa de juros. Se você não vai ter a taxa de juros, você vai aplicar a taxa de juros, mas se você não vai ter receita para fazer o selo, você não vai ter uma duração de tempo, mas se derramenta, então você vai ter que ir embora. Não acontece com a nação bárbara que é a África. Antes, o Ministério das Finanças declarou que a economia do Timor-Leste se fracu em que o Fulano Marçotinane, a companhia Santos, que a exploração do Minas e o Campo Bairro Undan, que a operação do Minas e o Pós-Refere Maran. Relatório do CBCTL e o Tudukatac, o Fundo Petrolífero, o Hamutuk, bilhão R$100,00, R$1,00. O Tardado Sosio-NJ, o Hamutuk, o Tinerinho Rua R$100,00, o Governo do Timor-Leste assinou acordo empréstimo com o montante Osandor-Americano, Toconvalu, Limanulo Resintolu, o CIE emprestador do Luhanesan ADB, World Bank, no Jaikan. Jaimuru Santos, Leopoldina de Carvalho, GMN.